Olá, mais uma edição do Boletim de Notícias, Seikatos TV News no ar. E hoje, nesta quinta-feira, trazendo o seguinte destaque. A Toyota deve recuperar 90% do volume de produção interna no próximo mês. Já é inscrito em nosso canal no YouTube? Ainda não? Então se inscreva, nós estamos como Seikatos TV Japão. O Boletim de Notícias está começando e você é o meu convidado especial. Obrigado pela sua companhia, começando mais uma edição do nosso Boletim de Notícias. E eu convido você, a partir de agora, a acompanhar a reportagem do dia. Oferecimento MM Grupo Conectando pessoas, organizações e culturas A Toyota Motors anunciou que vai recuperar o volume de produção interna, que havia sido reduzida para 60% do plano original devido à influência do novo coronavírus. O planejamento é aumentar para 90% a produção no próximo mês. Devido a uma queda na demanda global de carros, a Toyota reduziu o volume de produção em 14 fábricas do Japão durante o mês de junho, suspendendo o trabalho nas linhas de montagens todas as sextas-feiras. Em julho, a fabricante planeja interromper seis linhas de produção em três fábricas, incluindo a Toyota Motors, no leste do Japão. Devido ao impacto do novo coronavírus estar diminuindo e a demanda estar se recuperando, a fábrica de Takaoka, em Aite, deve trabalhar nos dias de folga no próximo mês para recuperar a produção. Lembrando mais uma vez que você pode participar do nosso programa através de críticas e sugestões. Nós estamos nas redes sociais como o Seikatsu Magazine Japão. Quer nos enviar um e-mail? Anote o nosso endereço eletrônico, redação, arroba, seikatsumagazine.com. Mais notícias do Brasil, do mundo e do Japão, você acompanha em nosso portal, seikatsumagazine.com. Eu fico por aqui e espero você amanhã em mais uma edição do nosso Boletim de Notícias. Até lá!